Olá amigos, e eu realmente já estou com mais de 15 mil quilômetros rodados com a minha branquinha, é isso mesmo, a minha EV1 modelo 2019, que eu recebi ela lá no início de 2021, mais precisamente no dia 4 de janeiro de 2021, e estou com ela, ou seja, há aproximadamente dois anos e oito meses, né? Eu já rodei 15 mil e uns quebradinhos, já é um tempo bastante razoável, já é uma quilometragem razoável. Olha, eu uso ela basicamente só para recriação, passeio, ir ali e tal, voltar, dar um passeio com a namorada, então, ou seja, é uma coisa leve, não é uso profissional, eu rodo uma média de 600 quilômetros por mês com ela. Então, ou seja, como eu disse a vocês, só uso dentro da cidade, ando na maioria das vezes sem garupa, gasto em média 1,6 quilowatts por carga, ou seja, é muito econômica, né? E como tenho energia solar aqui em casa, aí é que é econômica mesmo, né? Sem falar que, por ser elétrica, não gasto com troca de óleo, coroa, corrente, pião, vela, escapamento, etc. Olha, os meus gastos que eu tive com a minha branquinha foi apenas, olha, vou especificar para vocês. R$38,00 com a troca de partilha do freio traseiro, R$30,00 para a troca de um pito do pneu dianteiro, e também comprei um carregador genérico, né? Para uso, porque o meu carregador original, ele quebrou 3 vezes, né? Então, eu já comprei um carregador genérico e estou usando, no momento, o carregador genérico desde novembro do ano passado, que eu confio mais no carregador genérico do que no original da Volts, né? Então, ou seja, foi um gasto coisa de, sei lá, juntando tudo na faixa de R$300,00, né? Então, é muito pouco, né? De energia, eu não gastei nada, porque eu tenho energia solar. Então, ela é realmente muito econômica, né? Com certeza, ela é muito econômica. E olha, ela está hoje muito bem, né? Vocês vão ver aí as imagens dela, né? Nem deu tempo de dar uma lavadazinha na bichinha, né? Mas ela está em perfeitas condições, né? Olha, eu estou realmente satisfeito com ela, muito satisfeito. Eu gosto demais dessa EV1 modelo 2019, né? Com potência de 1.800 watts, mesmo com a potência não sendo lá muito forte, mas como eu ando só dentro da cidade aqui, uma vez ou outra que eu subo uma ladeira aqui, e a ladeira próxima aqui de Maceió, que eu ando com ela, não é tão alta assim. E ela sobe tranquilo, na faixa de 30 km por hora, até 27, quando eu estou com garupa e tal. Então, ou seja, para mim, ela está excelente, né? Agora, se eu fosse andar com ela direto para cima e para baixo, em ladeiras e tal, aí realmente não teria condições. Mas como eu ando 95%, né? Sempre no plano, então ela me satisfaz plenamente. É, meus amigos, eu falei num vídeo recente, né? Sobre os órfãos da Vultz, né? E eu me incluo como um dos órfãos da Vultz, porque os problemas que a Vultz vem enfrentando aí e tal, está deixando muita gente na mão, né? E eu, o que é que acontece? A minha EV1 está funcionando normalmente, mas se ela tiver algum problema mais sério, aí eu fico pensando, como é que eu vou resolver essa situação? Se der um problema mais sério no motor e eu preciso de uma assistência mais especializada e tal, eu vou ter alguns problemas. Se o motor pifar de vez, será que a Vultz vai me conseguir um outro motor mesmo, eu pagando tudo certinho? É meio complicado, né? A mesma coisa a questão da carenagem, né? Se sofrer uma queda, eu bater e quebrar aquela carenagem ali, onde é que eu vou encontrar uma carenagem dessa, né? Aí, ou seja, a gente fica com muitas preocupações nesse sentido, né? Então, ou seja, infelizmente, a gente está com o óbvio. A gente fica torcendo aqui para que a moto não quebre, porque se quebrar, pode ser que, dependendo do problema, você vai ficar na mão e você não vai ter a assistência da Vultz, né? Então, infelizmente, né? Isso faz com que até eu, que sou entusiasta das motos elétricas, comece já a dizer, será que a próxima moto eu vou comprar, será que vai ser elétrica novamente ou eu vou ter que voltar para a combustão, né? Então, a gente fica com essa interrogação aí, né? E a questão também dos preços, né? E a questão da autonomia, que às vezes você tem a moto, mas você quer uma vez ou outra dar um passeiozinho mais longo e tal. E a moto elétrica, hoje, infelizmente, a gente não tem essas condições ainda, né? Então, a gente fica naquela dúvida, né? Eu vou de elétrica ou eu vou a combustão? Realmente, ambas têm algumas vantagens, né? E tem também desvantagens, né? Então, é isso, meus amigos, né? Quem mais de 15 mil quilômetros com a minha Vultz EV1, estou satisfeito, mas estou apreensível, apreensível por conta dos problemas da Vultz se a minha moto der problema e tal. E tem outro problema, né? Ou seja, todo mundo que possui uma Vultz, né? Seja EV1, EV1 Sport, EVS, tem aquele velho problema. Na hora que for vender, o preço está muito desvalorizado agora por conta dos problemas da Vultz, lamentavelmente. Então, por hoje é só. Deixe a sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!